Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje com presentes grátis para todo mundo no Playstation 4 e Playstation 5, exatamente. E temos muita coisa boa, temos coisa perfeitíssima que com certeza vocês não vão se arrepender de pegar. E eu vou trazer aqui todas as informações de como pegá-los, alguns eu vou deixar os links, os que tem link eu vou deixar link para facilitar e dessa maneira então vocês não terem nenhuma chance de perder tais presentes. E tem muita coisa boa para vários e vários jogos. Além disso tudo, vamos falar, é claro, daquela promoção cavala que termina hoje. Temos último dia de promoção monstruosa no PS4 e no PS5 para toda a comunidade gamer brasileira e mundial, na verdade. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Mas bem, antes de qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês se vocês já estão sabendo de um evento que eu estou fazendo lá no Insta do canal Bulldog Games, onde eu vou presentear um inscrito aqui do canal com um controle DualShock 4 novinho, lacradito, exatamente, e uma cópia de Ghost of Tsushima Director's Cut, exatamente, o jogo do fantasma de Insakai. É muito fácil para participar, basta que vocês cliquem nesse link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Nele tem todas as regras, mas são regras simples. Você simplesmente tem que seguir o Insta do canal e, claro, tem que pegar e comentar lá nessa foto, marcando dois amigos, pronto e acabou. Você pode comentar quantas vezes você quiser, quanto mais você comentar, mais chances você vai ter. É um jeito muito fácil do canal Bulldog Games tentar fornecer uma cópia do maior lançamento do mês de agosto para vocês, Ghost of Tsushima Director's Cut, e, claro, um controle DualShock 4 novinho, limpinho, bonito, totoso, para toda a comunidade que acompanha a gente aqui. Então, meus amigos, vocês já devem ter visto falar desse novo game Marvel Midnight Suns. Exato, esse game foi revelado agora na Gamescom e fez um barulho enorme, já que ele mescla diversos e diversos personagens da Marvel juntos em um game. Além deles pegarem aqueles personagens mais clássicos, como os Vingadores, eles pegam aqueles outros de sucesso, como o Wolverine, e, claro, também pegam aqueles personagens mais obscuros, como o Blade, o Motoqueiro Fantasma. Sim, senhor. Será um game que vai se passar ali num universo um pouco soturno. Teremos personagens mais clássicos, como os Vingadores, mas também teremos esses personagens mais soturnos. E eles estão dando um mega presente aí para todo mundo que quiser resgatar agora. Ah, Kátia, mas o jogo não foi lançado. Pouco importa, já estão dando presente para que, caso você compre ele, quando ele for lançado ou, posteriormente, você possa utilizar. E é bem fácil. Primeiro, o presente se trata de uma skin, um traje do Blade. O traje será aquele novo traje que vai deixar o seu personagem igual o Wesley Snipes. Ai, meu Deus do céu! Eu, pelo menos, sou muito fã dessa geração, já que eu assisti os três filmes do Blade, né, desde criancinha. Então temos aí. E é bem fácil para resgatar esse presente. Vamos lá, passo a passo. Vocês vão entrar no site oficial do Marvel Midnight Suns. Entrando nesse site, vocês vão ter, claro, que criar uma conta 2K. Vamos lá, entrem no site. Beleza. Criem uma conta 2K. Beleza. De preferência, utilizem todos os dados iguais ali ao da sua conta da PSN. Após fazer isso, vocês vão ter que fazer o registro, que é a última etapa para resgatar essa maravilha de traje. Façam lá o registro, coloquem todos os seus dados, escolham plataforma, coloquem seu nome, coloquem o seu e-mail, tudo certinho de novo. E pronto. Fazendo isso, vocês vão atrelar a sua conta 2K, o traje do Blade. E caso você venha comprar o jogo depois, ele fica contigo para sempre, meus manos. Então aí você já tem uma skin garantida. Lembrando que já foi revelado, essa skin é só para quem fizer agora. Então, caso depois de um ano, dois anos, você queira fazê-lo novamente, você não vai receber. Isso aí é quase que um pré-lançamento do game, onde eles já estão dando um mega presente para todo mundo. Recomendo que vocês peguem, porque eu pelo menos gosto de embelezar e deixar os meus personagens sempre mais customizados o possível. Além disso tudo, meus amigos, temos aí outros presentes direto da PSN. Vocês não vão ter que entrar em outros sites para resgatá-los. Então a gente vai trazer aqui tudinho para vocês. O primeiro deles é o Call of Duty Black Ops Cold War pacote de combate no escuro, que está grátis para assinantes da PS Plus. E bem, tu me pergunta, Cardia, o que esse pacote traz? Vale a pena? Veja só. Ele traz uma skin de operador épica para Sebastian Vergas, projeto épico de SMT, acessório de pulso épico, emblema épico, adesivo raro, cartão de visitas lendário, e ainda traz o Vale XP em dobro por 60 minutos. Vale lembrar, é claro, que todos esses itens podem ser utilizados durante as três, cinco temporadas do Black Ops Cold War e também durante o Warzone. Então você pode utilizar em qualquer momento das cinco temporadas e também pode utilizar ele no Battle Royale Code Warzone. Então presente cavalo aí, cheio de skin, cheio de arma, cheio de projeto, além de adesivos customizáveis e também um Vale XP em dobro. Recomendo muito, não percam a chance. Também temos aí um pacote PS Plus para o jogo Apex Legends. Sim senhor, mais uma vez, é necessária a assinatura PS Plus e eles estão dando dois visuais de personagem, Horizon e Paint Finder, dois visuais de arma, SM Alternador e Triple Take, e claro, dois banners, Horizon e Paint Finder. Muito bacana também para quem joga Apex, a gente sabe muito bem que nesses jogos é sempre muito bom ter itens customizáveis. É uma das coisas que a galera mais busca, já que ficar mais forte não tem como. O que dá é pegar item customizável. Por último, mas não menos importante, temos aqui mais um milhão de DAWs no GTA V. Sim senhor, no GTA Online, perdão. E esse um milhão de dólares é algo que está sendo dado mensalmente pela Rockstar para todo mundo que tem PS Plus desde o início do ano e vai ser dado até o mês de novembro. Caso você tenha pego até agora, você já juntou aí cerca de oito milhões. Já dá para tu comprar um boné, uma calça, uma camiseta e se bobear um tênis novo. Já que oito milhões não é muita coisa, né? Atualmente, oito milhões de GTA é dinheiro de bala. Porém, vale a pena vocês pegarem sempre porque querendo ou não, é um milhão por mês. Já somaram oito milhões. Até novembro vai ter somado onze milhões. Recomendo então que vocês corram lá e peguem essa brincadeira. Por último, mas não menos importante, vamos falar aqui da PS Plus. Temos aí o último, exatamente o último dia onde a assinatura da PS Plus vai estar com cinquenta por cento de desconto. Olha que delícia, olha que maravilha. PS Plus está custando noventa e nove reais e noventa centavos. Porém, infelizmente, isso está disponível somente para quem não tem a assinatura vigente. Se você não está com a assinatura PS Plus, aproveita, corre lá, você pode comprar por cinquenta por cento de desconto, por noventa e nove reais e noventa. Hoje a PS Plus teve um aumento, está custando duzentos reais, então para quem está sem PS Plus ativa, vale muito a pena. Creio eu que isso é uma estratégia da Sony em recuperar os assinantes que ela vem perdendo ao longo dos últimos meses. Mas, querendo ou não, é uma estratégia um pouco ruim, já que ela poderia ter colocado isso aí disponível para todo mundo e eu mesmo teria renovado mais um ano. Eu já tenho dois anos de Plus aí, agora eu teria colocado o terceiro e ficaria com três anos de Plus acumulada. Porém, eles não quiseram fazer isso. Então, se você está sem Plus, corre lá, último dia de promoção. Se você tem Plus, infelizmente, essa promoção não foi feita para você. Bué, bué, bué. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dos presentes, vão pegar todos ou não? E a promoção da PS Plus, vai valer a pena? Eu acho que vale muito a pena, já que se você está sem Plus ativa, você tem que pegar, porque senão, depois você vai acabar gastando duzentos reais. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs pelo menos que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!